Olha o fogo, gente. Foi basicamente isso, a equipe do programa do Faustão na Bando Combustão. O fogo pegou tão rápido que acabou atingindo uma das cortinas do estúdio do programa, gente. Olha que perigo. A Bando soltou uma nota para a imprensa, afirmando que o incêndio foi controlado pelo corpo de bombeiro e que ninguém, graças a Deus, se feriu. Eu lembro muito, não sei se vocês lembram, da época que Xuxa tinha uma nave, também teve, né? Um programa infantil, a nave pegou fogo e o estúdio inteiro da Xuxa, inclusive mostramos no TBT uma vez, pegou fogo, né? Mas aí no Faustão, graças a Deus, o apresentador não estava no local, né? E foi apenas um susto, literalmente, graças a Deus, ninguém ficou ferido, né, Faustão? Em nome de Jesus, minô louco meu, né? Vocês sabem que lá tem pizza, eles trabalham com fogo, mas foi nada disso. Foi realmente o cabezinho lá, a faíscazinha, que aconteceu isso.